A CIDADE NO BRASIL Quando vocês olham para o grupo, em que é que pensam? O que é que vem? Vejo 5 pessoas que já se conhecem há mais de 10 anos e que continuam juntas a tocar por carolice, por gostarmos daquilo que fazemos e enquanto for assim, vejo nos mesmos sítios a tocar para as mesmas pessoas ou para outras pessoas que entretanto nos acham uma piada. Esperemos que não sejam sempre as mesmas, não é? Sim, é de variar. É bom ver uma massa fixe e depois aí uma massa não muito certa, que é para ver caras novas também. Esperemos como um projeto que até então tem resultado e estamos a fazer porque continua a resultar. As expectativas, se calhar, poderão ser muitas, mas continuamos a fazer aquilo que sempre fizemos. Linda Martini, o que é que era antes de vocês existirem? Era uma amiga do Geraltos, que é o que muitos pessoas não sabem. Era uma amiga dele italiana, na altura estávamos um pouco aflitos com o nome e... a parte da gente é que não estava muito contente com o nome e depois apareceu este nome e gostámos. Foi uma mesa de cozinha, o André. A relação, por exemplo, às letras que estejas agora no disco, falas muito de morte. Há alguma fixação? Na morte? Sim. Achas, às vezes, alguma poesia bem particular? Agora disseste-me que falo na morte e não me estou a lembrar de nenhuma letra específica que o tema central seja a morte. Falamos a palavra e parece que às vezes é um pouco o fim das coisas, parece muito. Sim, talvez fim de ciclos, fim de etapas, fala-se de relações, fala-se de pessoas, de coisas que nos acontecem a nós ou pessoas que nós conhecemos. Se calhar a morte aí não será tanto o tal conceito de morte, mas como dizias, o fim de alguma coisa, que também pode ser o início de outra. Eu acho que muita gente que nota as nossas letras ou a nossa música, às vezes um pouco mais por parte de letras mais tristes ou mais deprimentes ou qualquer outro adjetivo que se queira arranjar, mas nós achamos, e acho que isso é consensual para nós, que é uma tristeza, mas a puxar para cima. Portanto, pode ser esse fim de ciclo, mas é o início de uma coisa nova. O fim das férias do verão. Não estás muito feliz porque estão a acabar as férias, mas por outro lado, pelo menos estás cansado às vezes de escola. Foi. Uma lancolia de um domingo, final do dia, quando sabes que vais trabalhar na segunda. O vosso som muito controlado, como é que chegaram aos vossos setups atuais e que escolhas de amplificadores e que vos ajudam? O André tem o amp dele, o Sérgio tem o dele, o Geraldo agora está de cá com aquele. Sim, gravamos no estúdio. O estúdio tem material muito bom. O estúdio Blackship tem material bastante bom. Também dá para experimentar vários tipos de amplificadores que eles tenham lá e ver o que é que se gosta mais em relação à gravação. Em relação ao vivo é tudo o que há disponível. Em relação à gravação nós apenas reproduzimos aquilo que fazemos na sala de ensaios e em concertos, com os mesmos pedais que temos, com os mesmos pedais que tocamos ao vivo gravámos. Então, o set-up era o nosso set-up e foram pedais que foram assim de amelhados ao muito querer do tempo, com o pouco dinheiro que temos e tal. Quando a banda, às vezes estás à procura de um determinado tipo de som ou sabes que usam um determinado efeito e és curioso, vais ver que tipo de pedais usam. E há muitas coisas que nós descobrimos assim, não é? Porque ao início ninguém sabe nada, vais vendo por quem tem, por bandas que gostas, por pessoas que admiras e vais encontrando ali uma coisa tua. Foi isso que aconteceu. E ultimamente fica mesmo para o literista de A.A.S. que tem um palco de pedais e uma banda que também é americana da J3 que é a Young Widows. Ele toca com dois amplificadores ao mesmo tempo e tem um AB Box e depois tem uma caixa de pedais enorme do lado esquerdo e uma caixa de pedais enorme do lado direito. É uma coisa absurda mesmo. O que tipo de música vocês acham que faz falta em Portugal ainda? Eu acho que temos boa música de todo tipo. Neste momento não sinto falta de nada em especial. Sinto falta de algumas infraestruturas. não de bandas e de editoras. Se calhar mais algumas editoras independentes era uma coisa boa para acontecer. Mas acho que há bandas que bastem de todos os tipos de som. Acho que podia dizer uma banda de qualquer tipo de som boa. Tão boa ou melhor que bandas lá de fora. Nós estamos mesmo muito bem. O que é que é a banda que te, em torno de Martínez e Felicifel, que te guia mais fisicamente exigente? Por exemplo, Contadas de Galvia. E Felicifel, se formos a contabilizar em inúmeros minutos e o mesmo tempo de Felicifel e o mesmo tempo do Martínez era mais desgastante do Felicifel. Mas, por outro lado, os setos de Felicifel também são mais curtos por isso acaba por ser mais ou menos a mesma coisa. O Martínez são o cardio fitness mais. É isso. E Felicifel é a cena mais imediata e mais maléfica para a saúde. A CIDADE DE SOLICIFIFEL Estão a voltar às saliçais. Estão agora a compor. Há uma direção nova? Por acaso um Gil de Martínez? O que é que se pode esperar, se vocês conseguem ainda dizer nesta fase? acho que ainda só existem conceitos e acho que há novos conceitos não foram assim, muito explorados mas já há alguma coisa há novos caminhos agora depende do que é que cada pessoa quer fazer a nossa abordagem em relação a este projeto sempre foi tentarmos fazer coisas diferentes primeiro que nos surpreendam a nós e que nós gostemos se houver quem gosta do outro lado, muito melhor mas este é um lugar comum mas não funcionamos assim e é verdade, diz ele e de facto há ideias, há coisas novas não podemos adiantar se o próximo diz que vai ser reggae SK só isso posso adiantar que não vai ser reggae SK mas vai ter um pouco de raga raga vai ter Davi raga é de passagem Davi e agora Viva Obrigado.